Música Que bom que aceitaram meu convite pro jantar. Agradeço a paciência de vocês. Isso vai ser uma delícia. Vocês são uma espécie maravilhosa. Eu amo galinha. Minha parte favorita é a pele. Você é muito malvado. O que? Você é malvado. Malvado, malvado. Os malvados tem que comer também. Deixa ela em paz. Essa aqui é minha. Eu vou cozinhar ela enquanto eu como a pequeno de aperitivo. Sabe por quê? Porque eu sou malvado. Larga essa galinha, Bad. Otis! Aqui! Olha, de repente o boizinho ficou corajoso e resolveu bancar o herói. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa pintinha de você, bicho feio. E depois que eu estiver catando seus pedaços no chão, vou pegar minhas amigas galinhas e vou dar o fora daqui. Valeu? Eu posso saber por acaso como é que você pretende fazer isso? Matem ele! O que é certo eu sei Essa é minha lei Nesse mundo a covardia é demais, mas eu sou capaz Não vou dar a paz Não vou dar a paz Já chega Já chega Tá aí Esse é o nosso herói Você achou que podia invadir o meu covil? Agora, por que que você não fica aí quietinho olhando a gente jantar as suas amiguinhas? O que que é isso? O homem forte se defende sozinho O homem mais forte defende os outros Vai ser bem divertido Sinto o cheiro de medo Droga! Eu avisei que eles sentiam o cheiro Eles podem sentir? É mesmo? Tô gerando? Tô com cheirinho brabo? Fiquem perto de mim e vão estar seguros Vou vigiar seu corpinho suculento Não, seu corpinho comum Foi mal, cara São só bolinhas Eu tô nervoso São seus amiguinhos Olha, não é por nada não Mas eu acho que a barra vai pesar pro teu lado, filho É Ajuda! Chegou! 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 Fala pra mim Eu tô um bicho Vamos pra fora, você tá errado A porra, vai lá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no seu ouvido O rato! Eu trouvava meu ouvido Eu trouvava o rato! Olha, briga fundo Ó, vamos brincar de coiocinho que bate-bate Isso, beba os cachorros feios Legal! O que é que eu faço com vocês? Ah, não fica assim não Eu tenho um presente especial pra você Ah, eu adoro esse baixinho Não, não! Tem gosto de galinha? Galinhazinhas 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 Pelando de quatro patas Sai daí, tá pensando que não te tem confiança? Vai deitar, vai! Oh, de novo? Não aprende não É teimoso, né? Oh, que este teimoso Oh, Lattis, cuidado! 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 Não! 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 Lembra de mim? Sim. Eu sou o filho do Ben. Nunca mais volte. Pip? Ah, eu usaria o de metal.